Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão e uma homenagem. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Na semana passada morreram duas pessoas que para mim tem uma relativa importância. Na verdade morreram mais de duas pessoas na semana passada, mas eu vou falar de duas mortes que ocorreram na semana passada porque elas vão servir de base para a análise que eu quero fazer. Uma delas foi a morte do Erasmo Carlos, que foi muito triste, foi uma perda grande, um cara extremamente talentoso, um músico muito famoso, muito conhecido e importante para a música brasileira. Mas eu não vou fazer grandes homenagens ao Erasmo Carlos porque eu não estou de forma nenhuma negando a importância dele para a música brasileira, mas era um artista que eu confesso com o qual eu não tinha grande proximidade. Eu não ouvia muito as músicas do Erasmo Carlos, apesar de conhecer várias e gostar de muitas delas, ele não era um artista que, por exemplo, está numa playlist minha, enfim. Não era um artista da minha convivência, vamos dizer assim. Mas foi uma perda grande para o Brasil, mais uma perda de uma pessoa famosa. E na semana passada também faleceu o seu Heleno, Heleno Bezerra Lins, um artista que lançou um livro chamado A Vida em Palavras, uma obra em poesias, que está aparecendo aqui para vocês e que está aqui na minha mão. E esse livro foi o único livro que o seu Heleno lançou, um livro de poesias do seu Heleno, e que eu fiz a edição, eu fui o editor desse livro. E na época do lançamento do livro a gente fez um vídeo aqui no canal sobre o livro, falando da obra, do conteúdo das poesias, enfim, exaltando a qualidade da poesia do seu Heleno. E aí, óbvio, o seu Heleno tem uma importância para mim, é uma pessoa que eu conhecia, com quem eu convivi por muito tempo e tal, e para mim era um artista muito legal. E eu quero fazer essa homenagem ao seu Heleno, citando também a morte do Erasmo Carlos, para poder fazer uma reflexão sobre essa questão da fama, da grandiosidade do artista, da dimensão da arte, enfim. E eu quero começar essa reflexão partindo da nossa ideia de arte, que é uma ideia que vem da herança da cultura europeia. O nosso pensamento sobre arte é um pensamento colonialista, é um pensamento que vem da herança do pensamento europeu. E ele tem, entre tantas características, uma característica que é muito interessante. Se a gente for analisar a história da arte na Europa, a gente vai ver que até a Idade Média, na Idade Antiga, desde a Idade Antiga até a Idade Média, a arte tinha um aspecto do sagrado, muito ligado ao sagrado, era uma representação do sagrado muito grande. E com o Renascimento, a arte começa a ganhar um aspecto mais secular, uma condição mais secular, uma coisa mais mundana, menos sagrada. E essa secularidade, esse processo de secularização da arte, ele começa, ele vai evoluindo e vai se tornando cada vez maior no decorrer do tempo, a partir do Renascimento até a contemporaneidade. Só que, paradoxalmente, esse processo de secularização da arte traz, começa a carregar com ele, um outro processo de sacralização da arte, mas uma sacralização num outro lugar. Porque se até a Idade Média a arte era uma representação do sagrado, era uma simbologia do sagrado, a arte era usada como uma forma de representar o sagrado, a partir do Renascimento, com esse processo de secularização do fenômeno artístico, a arte ganha uma sacralização em si, vamos chamar assim. Então, a arte deixa de ser representação do sagrado para ser ela mesma sagrada em si. E aí, o artista começa a ganhar uma dimensão de sacralização, de heroicização, quase de divinização também, que para mim é muito complicado. que é um processo que culmina, vamos pensar na modernidade, na pós-modernidade, com essa ideia da idolatria e da celebrização do artista, enfim, do artista nesse lugar de famoso, de celebridade, de ídolo. E qual é o problema disso? E por que eu vejo o problema nisso? Vamos de novo, mais uma vez, recorrer ao Adorno e ao Horkheimer, quando eles vão falar da indústria cultural e da reificação da obra de arte, da reificação da arte, da transformação da arte em mercadoria de consumo, pela indústria cultural e tudo mais. E aí, em maior ou menor dimensão, e aí nós teríamos que ver uma série de aspectos dessa indústria cultural para fazer a análise de cada artista especificamente, é por isso que eu não estou falando. O Erasmo Carlos foi só um exemplo, porque ele morreu na mesma semana que o Sueleno, em questão de uma diferença de dias. mas é o artista famoso, é a fama, é a celebração do artista, é a sacralização do artista, é colocar o artista nesse lugar apartado dos humanos comuns, das pessoas comuns, que é essa coisa que a indústria cultural tem de transformar tudo em mercadoria de consumo e que precisa, então, no caso da arte, para que a arte possa ser consumida, você precisa reificar não só a obra, não a arte, mas também o artista. Então, o ídolo me parece uma coisa meio reificada, algo a ser consumido, seja através de assistir aos programas de televisão, onde esse artista vai, consumir os produtos que esse artista vende nas propagandas, não é à toa que artistas famosos ganham dinheiro muito com publicidade, enfim. É uma reificação não só da obra do artista, mas do próprio artista. E eu não estou aqui entrando no mérito do artista aceitar ou não aceitar fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Não é isso. Mas é um processo de um sistema de indústria cultural que reifica tudo. E, ao mesmo tempo, esse sistema é alimentado pela espetacularização não só da arte, mas da própria vida. E aí a gente vai recorrer ao Guy Debord, no livro A Sociedade do Espetáculo, onde ele vai falar dessa confusão que existe entre a vida, a realidade, e uma espetacularização dessa realidade. E a arte colabora muito para essa espetacularização, porque a arte, enquanto espetáculo, enquanto uma coisa que representa a vida numa dimensão extraordinária, não na sua dimensão ordinária, porque você não precisa representar a vida na sua dimensão ordinária, porque a própria vida já está em si na sua dimensão ordinária. Então, o que a arte faz é uma espetacularização da vida, colocando a representação da vida num lugar extraordinário. E aí o Guy Debord vai dizer exatamente isso, que esse processo faz com que a arte, com que o espetáculo da vida e a própria vida se confundam. E a gente acaba, enquanto sociedade, vivendo muito mais dentro dessa espetacularização da vida do que da própria vida. E se a gente recorrer ao que eu falei, de que a arte está passando por um processo de sacralização, onde ela é colocada num lugar sagrado em si mesma, num lugar sagrado em si mesma, a gente vai, mais uma vez, recorrer a um outro pensador, que é o Feuerbach, quando ele vai falar que a evolução do sagrado, quando ele vai dizer que quanto mais evolui, quanto mais cresce a condição do sagrado, mais cresce a ilusão, mais evolui, mais progride a ilusão. Então ele vai colocar a condição do sagrado como uma condição de ilusão. E aí se a gente trouxer, ele vai colocar isso em relação ao cristianismo, ele não está falando de arte. Mas se a gente pegar essa ideia de sacralização enquanto alimento para a ilusão, e a gente pegar essa coisa da espetacularização da arte, da espetacularização da vida, e dessa sacralização da arte, a gente vai ver o quanto tem de ilusório nesse pensamento e nessa dinâmica toda da arte, que por sua vez é alimentado pela indústria cultural para transformar tudo isso, ilusão, vida, em mercadoria a ser consumida. E do outro lado, a gente tem artistas como o seu Heleno, por exemplo, que fazem um trabalho tão bacana, tão especial, tão bonito, e que não ganham esse grau de espetacularização e nem esse grau de sacralização, porque não se descola da vida ordinária, da vida comum. Está lá, na vida comum. E aí eu me questiono se, na verdade, não era isso que devia acontecer com todos os artistas. Eu fico me perguntando por que existe essa legitimação de determinados artistas ao ponto de eles se alçar à categoria, ser alçado à categoria de ídolo, quase de divindade, enfim. E isso não acontece só com o artista, a gente está vivendo aí essa coisa no meio político, mas estamos falando de arte. Enquanto isso, existem artistas que fazem um trabalho extremamente bacana, muito legal, e que estão aqui. E que eu acho que, na verdade, eles estão no lugar em que eles deviam estar. Mas eu acho que todo mundo devia estar nesse lugar. se a gente pensar que a arte não deve se descolar, não deve se descolar, se apartar da vida, e eu já falei isso também em outros vídeos do canal, o artista tem que ser ali, uma pessoa que contribui para o seu meio social através da sua arte, e não uma pessoa, como diz o Tolstói no livro dele O Que É Arte, não uma pessoa que vá brilhar em detrimento de inúmeras pessoas que estão em volta trabalhando, sacrificando a sua vida para que essa pessoa brilhe. Essa é a ideia do ídolo, essa pessoa que brilha, essa pessoa extraordinária. E isso não tem nada a ver com a dimensão do artista, o Erasmo Carlos não é um ídolo porque a obra dele é extraordinária, não. A obra dele é maravilhosa, a obra dele é linda, mas a condição de ídolo dele, inclusive, é maior do que a obra dele, esse é o problema. A condição de idolatria do artista se transforma em algo até maior do que a própria obra dele, justamente para que a gente possa transformar, a gente que eu digo, a sociedade, possa transformar essa obra em mercadoria e vender. E aí eu quero mostrar, para agora, encerrando essa reflexão e fazendo a homenagem a seu Heleno, eu quero mostrar outras coisas que o seu Heleno fez. Porque eu mostrei o livro que o seu Heleno escreveu e agora eu quero mostrar duas imagens. Uma é do seu Heleno tocando sax, porque o seu Heleno tocava sax, ele era um saxofonista muito bom, inclusive, e que tocava nas festas da família, tocava nos encontros dos grupos de terceira idade, dos quais ele participava. Então eu quero mostrar duas fotos, eu vou interromper um pouquinho o vídeo para mostrar duas fotos, uma é do seu Heleno tocando sax e outra é de um quadro que o seu Heleno pintou, que ele também pintava. Então vamos ver essas duas fotos e eu volto logo em seguida, tá bom? Bom, gente, então veja, o seu Heleno escrevia escrevia poesia, tocava sax, pintava um quadro, pintou vários quadros, mas enfim, esse era um quadro que ele pintava, então ele pintava, ele dançava nos grupos de terceira idade, enfim, ele era um, realmente um artista que estava em todos, ele era um multiartista, né? e eu quero mostrar aquela que pra mim é a grande obra de arte do seu Heleno, eu acho genial, né? A gente não pode esquecer, quem assistiu ao vídeo de lançamento do livro do seu Heleno, a gente contou um pouquinho da história dele, ele era um, ele foi um garoto que nasceu no interior da Lagoa de Alagoas, num engenho, né? No meio dos engenhos lá de cana e tal, e que estudou até a quarta série. E aí o seu Heleno fez uma maquete de um engenho de cana, né? Com todas as fases do engenho e uma maquete que funcionava, as coisas se movimentavam, né? Tinham vida própria, né? Ele ligava lá o botãozinho do engenho e o engenho começava tudo a funcionar, o trator que carrega a cana, os cortadores de cana, o capataz vigiando os trabalhadores, a caldeira fervendo, enfim, tudo movimentado. E o seu Heleno fez isso usando restos de, retalhos de tecido, material reciclável, madeira, enfim, usando materiais ordinários e tudo o que vocês vão ver nesse videozinho, que eu tive orgulho de fazer também, esse videozinho, e esse trabalho, gente, foi feito em 2006, esse trabalho tem 16 anos já. Então imagina que há 16 anos ele fez esse engenho, essa maquete desse engenho de cana, sozinho, né? Quer dizer, ele fez tudo isso sozinho, ele botou tudo isso para funcionar, e vocês vão ver o grau de detalhes das coisas funcionando. Então vamos ver o vídeo, é um vídeo de uns três minutinhos, mais ou menos, tá? E depois eu volto para encerrar o nosso vídeo aqui, tá bom, gente? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.